agora eu seleciono a parte do fundo aqui do cabo, aumenta aqui bastante, vamos deixar bem grande esse cabo e vamos fechar esse final aqui, esse final aqui eu simplesmente posso puxar, vamos reduzir o escalonamento puxo mais uma vez, reduzimos o escalonamento e aqui eu vou aplicar um cap para poder fechar essa parte para unir essas quinas aqui, nós vamos aplicar um indicador connect, aliás a ferramenta connect né então vou fazer aqui um connect, connect para quem não sabe, eu sei o atalho dele que eu configurei mas ele está logo aqui ao lado no botão connect e agora o botão cut, o atalho é alt C, que é o atalho padrão do Max e nós vamos recortar aqui de ponto a ponto, eu estou utilizando aqui o snap para poder travar nos pontinhos de vertex e assim vai ficar mais fácil de selecionar, então veja aí que já selecionamos a parte da coronha vamos fazer aqui um novo connect no nosso cabo, aproximamos da parte ali da coronha selecionamos toda essa parte da coronha aqui agora, deixar um pouquinho maior o nosso modelo, aqui está bom e vamos aplicar agora para finalizar essa parte aqui um extrude esse extrude tem que ser como local normal, vejam se não vai atualizar aqui do jeito que a gente quer né tem que ser local normal, reduzimos um pouquinho o tamanho, eu acho que esse tamanho aqui já está legal e agora vamos reforçar essas quinas através de um connect, eu faço aqui um connect duplo dois segmentos somente e aumentamos o espaçamento faço aqui um novo connect na parte de cima porém esse connect eu vou colocar somente um segmento aqui somente um acabou tirando a seleção então faço novamente e posiciono aqui do lado aqui só para vocês verem, eu vou criar uma quina pequena vou fazer mais um connect aqui no final desse cabo mais ou menos aqui e vamos aplicar um turbo smooth para ver o que vai acontecer com o modelo e vejam que ele já vai formar aqui o desenho do cabo perfeitamente para a gente aqui no meio eu acho que falta mais um connect também então faço aqui um ring depois um connect e aplicamos o turbo smooth mais uma vez vejam aí que ele já vai formar o cabo da nossa espada próximo passo aqui, vamos ver lá as nossas referências nós vamos fazer essas tiras aqui eu vou consultar o site mais uma vez junto com vocês lá e aqui no forro do cabo aqui no caso nós temos um forro, temos o ornamento e a trança no caso aqui se chama trança vamos começar então já a planejar essa trança aqui para poder fazer essa trança aqui por cima eu preciso que vocês entendam como que ela acontece lá no modelo 3D então voltando aqui nas referências e observando bem de perto principalmente essas tranças aqui de couro vocês vão perceber que realmente como o próprio nome já diz ela gera uma espécie de uma trança, uma dobra e depois ela circula ali o modelo 3D então vamos lá no 3ds Max mais uma vez eu não sou especialista em criação de espadas então provavelmente eu não vou acertar tão bem mas eu vou tentar fazer algo bem próximo ali daquela trança se vocês souberem será melhor ainda para poder criar aquela trança ali nós vamos fazer um plane vamos fazer um plane lá na vista front então fiz aqui um plane mais ou menos nessa posição a esse plane eu vou tirar aqui os segmentos dele para poder resetar aqui e começar do início vou adicionar mais segmentos aqui no lateral vou colocar aqui somente 3 segmentos na vertical aplico um modificador chamado twist que não está aqui na nossa lista nos botões mas está logo aqui abaixo então temos o twist vou girar esse twist em um ângulo de 180 graus já coloquei aqui o valor e agora vamos mudar a direção então temos x, y e z no nosso caso é o x aqui nós temos um valor chamado limit effect que seria o limite nós vamos aplicar o twist vou colocar aqui mais ou menos em 40 e aqui abaixo em upper em lower limit menos 40 e vejam aí que ele vai fazer o nosso twist agora eu volto no twist aqui vou aumentar o valor vamos colocar aqui um valor que vai deixar bem retificado aqui o nosso modelo mais ou menos isso aqui está bom vejam aí que ele vai gerar um efeito de twist modificador edit poly selecionamos o elemento e achatamos aqui um pouquinho mais para fazer o efeito da trança quando nós aplicarmos o modificador shell ele vai fazer a trança certinho aqui para a gente só que agora eu tenho que aplicar essa trança lá no modelo 3D então vamos cancelar aqui o shell primeiro vou aplicar aqui um novo modificador a esse objeto aliás, dá para fazer manualmente não tem dificuldade aqui nesse caso vamos posicionar primeiro então essa trança lá na vista front botão F posiciona a trança aqui do lado rotacionamos 90 graus sentido anti-horário depois mais 90 graus aqui está bom mais ou menos nessa posição aqui centralizamos o modelo no cabo posicionamos aqui a frente do cabo um pouquinho mais a frente e agora reduzimos o escalonamento pode reduzir aqui por fora mesmo não tem problema nesse momento daqui a pouco nós vamos atachar esses modelos agora eu vou aumentar o escalonamento da lateral então reduzo aqui aumento o escalonamento da lateral para que a trança fique um pouquinho maior voltando lá na nossa referência mais uma vez aqui aparentemente eu tenho duas tranças cruzando então eu vou fazer aqui esse mesmo efeito vamos lá no 3ds max mais uma vez nesse twist aparentemente aquela trança é um pouquinho maior então eu vou ter que distanciar aqui um pouco mais vamos colocar aqui em 45 e menos 45 centímetros no nosso caso é esse valor você pode utilizar aí os seus valores tá bom, depois de feito isso vamos ver lá no 3d mais uma vez na nossa imagem de referência aliás essa trança aqui ela parece que dá uma volta não sei se vocês percebem mas ela entra aqui e sai novamente com a volta completa então eu vou fazer essa mesma volta aqui na nossa trança, tá vamos pegar aqui o modicador twist vou aplicar uma volta maior nela vamos pegar aqui uma volta completa eu vou ter que tirar aqui o nosso limit effects para fazer essa volta completa e aqui eu vou tentar colocar 360 graus para gerar um twist completo rotaciono aqui mais uma vez para ficar retinho 90 graus aqui está bom vamos fechar aqui o escalonamento perfeito reduzimos a distância desse twist com o nosso limit effects limit effects aqui não está ajudando muita coisa neste momento então eu vou deixar dessa forma mesmo, tá vamos fechar aqui o twist agora com escalonamento aqui já ficou melhor aplico o modicador edit poly agora selecionamos essa lateral aqui do twist inclusive antes de selecionar a lateral eu vou aplicar um novo modicador FFD 2x2 puxamos esse twist aqui para o lado mais ou menos nessa posição aqui crio uma cópia desse twist vamos criar uma cópia aqui no eixo X posiciono aqui os dois twists mais ou menos nessa essa localidade aqui aplico o modicador edit poly FFD 3x3 e puxamos os control points aqui um pouquinho para fora para que os barbantes as tranças elas não se cruzem então aqui vai ficar mais ou menos nesse formato posso atachar essas duas tranças agora com o botão em teste aqui vamos atachar as duas tranças vamos fechar aqui um pouquinho mais a distância entre esses pontinhos de vértice aqui eu acho que já está legal selecionamos essa edge do topo com duplo clique vou fazer o mesmo aqui na parte de baixo puxamos na direção do cabo aqui mais ou menos essa direção vai aproximar para a gente a distância que nós queremos aqui eu acho que está bom selecionamos agora o nosso modelo por completo e vamos aplicar um relax para poder fazer o relaxamento aqui das tranças próximo passo agora eu vou criar aqui mais uma divisão através de um ring eu faço aqui um ring connect e eu vou ajustar essa curva aqui com o nosso set flow dentro de loop dentro do nosso painel graphite modeling nós temos uma ferramenta chamada set flow que ajusta o fluxo da linha aqui já ficou legal posso só fechar aqui mais um pouquinho pegamos aqui a linha central do nosso objeto deixamos ela mais alinhada em relação ao cabo vou deixar aqui um pouquinho mais alinhado ao centro vamos puxar aqui mais uma vez pressionando o botão shift selecionamos todo o modelo e deixamos mais próximo aqui do cabo aqui já está bom eu posso deixar até mais colado porque nós vamos aplicar o modificador shell agora aplico o modificador symmetry que é a nossa simetria escolho o eixo temos aqui o eixo x, y ou z no nosso caso é o eixo z e agora em mirror vamos definir aqui o ponto central faço aqui um flip e vejo aí que ele já vai criar a nossa primeira tira feita essa primeira tira aplico o modificador shell ele vai duplicar aqui as tiras para a gente veja que já ficou bem mais interessante agora o modelo vou deixar aqui um pouquinho mais para o lado aqui está bom aplico o modificador ffd 3x3 novamente selecionando aqui os control points do centro e aumentando a distância da nossa tira e aí a o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti